Bem, nessa véspera de Natal aqui no Fortnite, muita gente me pediu pra fazer um vídeo de véspera de Natal. Eu esse ano não ia fazer, já tinha até desistido, mas como alguns de vocês pediram nos comentários recentemente, eu vim trazer pra você. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente, já que é Natalzão, vídeozão pra relaxar, curtir e se divertir. E antes de tudo, eu já gostaria de te desejar um Feliz Natal, muito obrigado por estar aqui sendo comigo. O maior presente que eu tive esse ano foram vocês me acompanhando o ano inteiro, me apoiando em todos os projetos e tudo mais, mano. Sem vocês, nada disso seria possível, então muito obrigado que vocês ganhem muitos presentes esse ano, porque vocês merecem. Bom, bora lá. Hoje eu tô com uma ideia aqui de classificar as melhores skins grátis do Fortnite aí, desde quando surgiram essas skins grátis do Fortnite. Ao total, temos três skins grátis até hoje aqui, desde 2019, quando o Fortnite começou a dar skins grátis no Natal. Então vamos começar aqui com as skins de 2019. Claro, as primeiras, então a gente vai por ordem, tudo bonitinho, tudo certinho. E as classificações que eu fiz aqui são o seguinte, sendo a Sigma a mais alta, Fino, senhores, a segunda, nem bom nem ruim, mas é de graça. Em terceiro ali, né, na média, em quarto ali eu coloquei o ruim, mas é de graça também, então é ruim, mas é de graça, então a gente tá usando. E na pior classificação de todas, horrível, só usaria se eu não tivesse skin. Então vamos começar, tá? Em 2019 tivemos a Mamutinha, né, em competição dela com o Tenente Temático, bem, interessante, foram as primeiras, bastante nostálgico. Eu usei bastante as duas, apesar de eu ter skins. A Mamutinha eu vou colocar no Fino, senhores, eu gosto muito da Mamutinha, eu acho ela muito carismática, uma skin muito bonita. E eu acho que ela tem que tá aqui na segunda, aqui no Fino, senhores. E claro, você pode fazer sua lista e colocar aqui nos comentários como que você posicionaria cada uma dessas skins, tá bom? Se você concorda, não concorda e tudo mais. Use os comentários à vontade. Bem, então a Mamutinha eu coloco no Fino, senhores, é uma skin muito bonita, charmosa, traz um carisma, é natalina, combina bastante. Tá ali no Fino, senhores. Bem, o Tenente Temático já é diferente, né? Ela é uma skin que ninguém usaria, mas ele é uma skin da zoeira, a famosa skin da zoeira. E ele cumpre seu objetivo em ser uma skin da zoeira. Primeiro que ele é uma árvore de Natal. Segundo que ele tem um emote embutido onde ele coloca uma lâmpada na boca e acende o soprando, fingindo ser uma árvore de Natal. Bem, eu não usaria normalmente essa skin numa partida normal, mas eu já usei muito pra trolar pessoas em partidas durante o período de Natal. Ok, tem várias árvores de Natal espalhadas no mapa e ele se mistura com as árvores facilmente. Essa skin é Pay to Win, mano. Na verdade é Free to Win, já que ela é de graça, não tem que pagar. Cara, eu vou colocar ela no Sigma por conta da zoeira e por conta dela cumprir o seu objetivo de skin. Aí, que dá pra zoar durante as partidas e também, mano, muito roubada aí em questão de se camuflar nas árvores de Natal e tudo mais. Bem, assim a gente já cumpre o nosso 2019. E antes da gente ir pro 2020, já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e já aperta nesse like pra gente bater 600 mil inscritos. Tamo junto. 2020 skins agora. Nós temos aqui o Snowmando e nós temos aqui a Esquadrão Esfria. Eu acho que é esse o nome dela, né? Snowmando é uma skin legal. Legal, gostei bastante. É um boneco de neve, tem aquele nariz ali de cenoura, um colete. Ele é diferenciado, ele parece um pintinho congelado. E eu acho ele muito, muito legal. Mas eu não acho que ele chega ao seu Finos Senhores ou Sigma. Eu acho que eu não usei ele nenhuma vez. Então eu vou colocar ele aqui, nem bom, nem ruim. Mas é de graça, tá ali na média. Bem, essa skin aqui é muito prozinha, né? A Esquadrão Esfria. Também do mesmo Natal ali que veio o Snowmando. Natal de 2020. A galera tava muito afim de pegar essas skins muito mais por conta dela. Então eu acho que ela entra ali no Finos Senhores. Finos Senhores, será? Será que eu coloco ela no ruim, mas é de graça? Só porque é meio prozinha? Será que é horrível? Eu só usaria se eu não tivesse skin? Mas será? Bem, eu vou lançar ela aqui no Finos Senhores. Eu acho que ela é fina. Acho que ela é boa. A galera usou bastante. Bora lá, essas daqui são interessantes. Esse aqui é o Natal de 2021. A gente teve aqui a Crisabelly, que é essa de vermelho. A gente teve a Blisabelly, que é essa de azul. E nós tivemos um embananado congelado. Começando aqui pela Blisabelly. No caso, ela é boa, mano. Não tem como contestar. Todas as versões da Isabelly são muito boas, né? Porque todas elas são parecidas. Só mudam um pouquinho a roupa ou a cor e tudo mais. Mas pelo fato do Fortnite reaproveitar tanto essa skin, eu não sei se eu chego a jogar ela no Finos Senhores. Acho que eu vou jogar ela no nem bom nem ruim. Mas é de graça. É, apesar do look que eu tenho usado. Não, ela é fina, senhores, cara. Não tem como. Ela é fina, senhores. Entre aspas, a Crisabelly, que é a versão vermelha aqui, que é a mesma coisa, só que vermelho. Bem, ela é a mesma coisa, né? Só que vermelha. Então ela ficaria também no Finos Senhores. Mas pelo fato do Fortnite repetir a mesma skin no Natal, não sei. Será que eu coloco ela aqui no Finos Senhores também? Ou será que eu desço ela de categoria? Nem bom nem ruim, mas é de graça. Ah, eu acho que eu vou descer ela de categoria. É, nem bom nem ruim, mas é de graça. Só porque o Fortnite repetiu a mesma skin. Aí, duas skins grátis. Ou seja, não é uma skin com dois estilos. São skins diferentes. Então eu vou descer essa daqui pro nem bom, nem ruim, mas é de graça. Bem, o Embananado Congelado, meu querido. Eu acho que não tem como, né? Todo mundo vai entrar no conceito de que ele é Sigma, né? Embananado, primeiramente, né? Salvou a realidade, salvou a ilha ali no evento ao vivo. É uma skin muito querida. Tem vários estilos, várias versões. Sempre tem uma versão nova e é diferente das outras. Não muda a sua cor. Ah, o Embananado Congelado é Sigma demais. Pra mim, ele é muito Sigma. Bem, nós viemos agora pra essa Adeline. Que é basicamente uma skin daquelas de 800 e-bucks. E é do Natal desse ano. A galera vai estar resgatando ela hoje, provavelmente, ou amanhã. Bem, ela é uma skin bem padrão. Já tem essa versão dessa skin aí na loja de itens. Só que na versão original. Essa aqui é a versão de Natal. É bem bonita, mas não é muito diferente do que as outras skins que a gente já tem no Natal. Eu tô pensando em lançá-la no ruim, mas é de graça. Só para não ficar tudo aqui nessas skins aqui de cima, né? Eu acho que eu vou lançar ela aqui no ruim, mas é de graça. Só porque é uma skin reaproveitadaça também. Bem, agora nós temos outros dois fofos. Um que tá lá na caixa de presentes também pra te resgatar. E o outro que tá na loja de itens pra te pegar de graça também. Mas antes da gente continuar, você vai na loja de itens do Fortnite. E vai usar o code sem olhão, isso aqui é muito importante. Code Senhor Leôncio, Mídico e Poderoso. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio. E se você quiser, dá um presentão de Natal. Não precisa fazer nada. Não precisa me enviar nada. Basta apoiar o code Senhor Leôncio que vai estar me ajudando bastante. Bem, ó. Esse fofo aqui, que é o fofo de inverno. Tá, ó. Hum, fofo é uma skin ali que eu botaria no Sigma. Mas, então eu vou fazer o seguinte. O fofo de Natal eu vou colocar no Sigma. O fofo de Natal eu vou botar no Sigma, que é o fofo Noel ali basicamente. Ele é Sigma demais. Mas o fofo, esse aqui com a marrom, eu achei estranho. Eu acho que eu vou colocar no horrível. Só usaria se eu não tivesse uma skin. Você concorda com essa tier list? Escreve aqui nos comentários. Coloca aí qual que seria a sua lista de skins grátis do Fortnite. E agora vai responder na pergunta do Instagram. Uhul, Lucas. Esse aqui é conhecidíssimo. E inclusive, se você quiser que eu responda a sua pergunta, a sua próxima pergunta. Vai lá no meu Insta e me segue, arroba Senhor Leão. O link vai estar aqui na descrição, o primeiro comentário fixado. Me segue lá, mande a sua pergunta na caixa de perguntas, que ela pode aparecer no próximo vídeo e eu posso responder. Sempre respondo todo mundo. O Haluca disse o seguinte. Qual a sua season favorita do Fortnite? Haluca, temporada 4 do capítulo 2. E temporada 2 do capítulo 2 também são as minhas favoritas. Não tem erro. O Haluca fez outra pergunta. Cara, meu sonho é você e o Haluca juntos em um vídeo. Aí Haluca, de certa forma você tá no vídeo agora. Tamo junto aí. Mas vamos combinar esse vídeozão aí, moleque. Vamos fazer uns vídeoszão maneiros. O Haluca fez uma terceira pergunta e colocou aqui. O que você achou em geral da nova season? Cara, perfeita né. Porque não dá nem pra considerar que ela é uma season à parte. Ela é um novo capítulo e isso muda tudo. Não dá pra comparar ela com outras seasons comuns. Ela é muito superior. Novas mecânicas, novo mapa, novos locais, novos itens, skins. E por aí vai. É tudo novo. E eu adoro quando o Fortnite inova. O Vander Mab perguntou o seguinte. Aquela skin do passe, o Eterno. Será que se chama Eterno porque o Geno sempre volta? Não só por isso, mas também pelo fato de que o Geno é imortal. E que essa cópia do Geno, o campeão Eterno feito pelo loop. Como diz a própria descrição, ele é imune ao tempo. Ou seja, ele não envelhece. Por isso que ele é uma versão do Geno mais jovem. Porque todo mundo que vive no loop não envelhece. E pelo fato de ele não envelhecer, ele é eterno. Entendeu? O Xpejão perguntou o seguinte. Cara, tu acha que aquele dispositivo que tá no alto do castelo pode ser alguma relação com o evento ao vivo? Sim. Tem algumas que eu vi sobre isso, mas eu vou trazer em breve. Bem, se quiser fazer perguntas, meu Instagram é arroba o seu oleôncio. Twitter, TikTok também é arroba o seu oleôncio. Você me encontra lá. Já aproveita pra se inscrever, apertar esse like. Code o seu oleôncio na loja. E aí, até a próxima.